Pega aí tudo, vai ficar um zoom aqui na hora Fala galera, chegou aí ó, pedindo a decapa, pra ver aí, se dá pra ver aí de habilitar Pode vir mais perto do primeiro, vai ver aqui Aí ó, é o Inviso, Inviso Escudo 900 É a outra linha lá, daquela marca francesa lá, acho que é Inviso mesmo Aí eu comprei ele por causa de quê? Por causa da entressola, né? Que eu tô com problema de coluna aqui, bem sério ele E pra continuar teimando, né? Jogando futsal, que a gente não para, é viciado nessa porra aí, não dá pra parar Aí eu comprei esse aqui, porque é mais anatômico pra futsal Eu tenho o Wazix aqui já, né? O Wazix Challenge, acho que 8, 9, sei lá, não lembro Só que ele não é tão anatômico pra futsal, ele é mais pra tênis, pra squash, tudo Aí acaba que limita um pouco, perde um pouco de sensibilidade Porque a entressola aqui na ponta do pé, ó, ela é bem alta também E acaba perdendo sensibilidade pra mim Principalmente pro meu jogo, que eu gosto de drivar, pisar, afintar, aí atrapalha demais Aí a esperança agora é esse aqui, ó, de investir nesse Inviso aqui Numeração 41 Pra quem for pedir aí, ó, eu recomendo pedir um número menor Pra quem tá acostumado com Nike, com... Com essas outras numerações aí mais tradicionais, né? De tênis, futsal Principalmente Nike mesmo, pra quem pega de referência Nike Recomendo pedir um número menor No caso eu uso 42 Nike, geralmente Eu pedi o 41, ficou perfeito no pé, ó, calçou Aí fazendo mais esse review inicial aqui, ó, o principal é isso A entressola, que eu vou pedir aqui, que eu pedi por causa disso Aí daqui mais uns tempos aí, um mês ou dois meses Eu faço um review relacionado ao uso dele, né? Pra falar sobre a sensibilidade principalmente E sobre durabilidade, né? A maleabilidade dele, ó, porque eu não sei Eu acho que é um pouco duro Mas aí vamos ver, quando ele amaciar, né? Usar mais um tempo Mas tá com os papéis aqui dentro também Vou tirar aqui, talvez ele seja mais... Mais maleado um pouco É, ele é bem maleado também, ó Não é tão duro não Tava viajando também Com papel dentro, né? Tem como ele dobrar Aí vou testar aí pra vocês Depois mostra aí Pra quem tá na dúvida aí, né? Primeira impressão que eu tenho é de que Parece ser um tênis bom Solado e tal Parece ser bem macio E o principal Volto a focar nisso Que é a entressola, né? Tô comprando por causa da entressola Valeu, galera Segue nós lá, então Tá no Instagram como Arroba Felipe Eloy E no YouTube como Felipe Eloy, então Volta lá e segue nós E segue lá Que tem conteúdo pra futsal E depois Acredito que daqui pro ano que vem Eu vou começar a postar mais conteúdo De movimento De parte tática De parte técnica Começar a preencher mais um pouco lá Valeu, até mais